Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite. Hoje teremos uma live com um tema bem importante, o tema do luto. E hoje vamos receber um convidado muito especial, René Schubert, psicólogo, constelador, psicanalista, autor de livros, tradutor, uma pessoa com muita experiência. E nós vamos trazer aqui com muito carinho para vocês esse conteúdo e alguém que realmente tem muita experiência. Eu conheci o René no Metaforum desse ano e a gente fez uma live recentemente pela Comissão de Direito Sistêmico da OAB. E agradeço o pessoal que vem chegando aí, Letícia, Gabi, Silveli. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos chegando aí. E daqui a pouquinho o René chega e a gente começa a nossa live aqui desse tema tão importante. E vamos ver várias características desse processo de luto, que é algo inevitável na vida de todos nós. E para isso, o René é um cara que é especialista. Eu acompanhei uma palestra dele recentemente no Metaforum, onde ele trouxe uma visão muito interessante sobre esse tema muito importante. O René chegou aqui. Eu vou chamá-lo aqui para a gente começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Aguardando. Olá, René. Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Marcelo, boa noite. Boa noite a todos que estão presentes. Prazer estar aqui no seu canal, Marcelo. Conversar contigo novamente. Eu que agradeço, René, a sua disponibilidade. Estava comentando com o pessoal aqui um pouco antes, que a gente se conheceu no Metaforum desse ano, né? E lá eu acompanhei a sua palestra sobre esse tema. E realmente você é uma pessoa que tem muita bagagem, muita experiência, que vai poder dividir com a gente aqui, nessa noite, esse tema tão importante na vida de todos nós, e que muitas vezes é um tabu para muitas pessoas. Não é mesmo, René? Sim, sim. Porque quando a gente fala da própria finitude, da própria transitoriedade, a primeira coisa que vem em nossa mente é o quanto isso nos toca, né? O quanto isso nos envolve. Então a gente prefere criar realmente um distanciamento. E quando a gente fala disso, a gente fala disso de forma longínqua. É, com tal pessoa, aconteceu. E lá atrás, há muitos anos atrás, aconteceu aquilo. Porque essa proximidade, mesmo quando se trata de um parente ou de um amigo, acaba nos tocando no nosso pessoal. Quando eu vejo a finitude, a transitoriedade, a perda, imediatamente ela me toca. Então, e isso é uma coisa que, para nós, e agora eu vou pôr aspas bem grandes, está normais, para nós normais, para nós neuróticos, é uma completa falta de controle. A gente não consegue controlar isso. A gente não consegue, exemplo, pandemia, de uma hora para outra, mudou tudo. Está certo que não foi de uma hora para outra, é que estava do outro lado do oceano. Estava lá no oriente. Aí a gente fala, ah, vamos fazer um carnaval aqui, que não vai chegar aqui. Que é exatamente aquela coisa. Tipo, quando está distante, está tudo bem. Quando está no vizinho, está tudo certo. Exato. Agora, chegou muito próximo. Assim como também a própria questão do Covid-19. Eu já tenho alguns clientes meus que contraíram. Felizmente, eu não tive nenhuma perda. todos eles apresentavam quadros assintomáticos ou tiveram poucos sintomas. Mas é próximo. Não é aquela coisa que a gente fala, ah, eu vi falar aqui em tal cidade. Não. A gente está aqui em São Paulo. O epicentro foi lá na região, Vila Mariana, Paraíso, Paulista. E de lá foi se espalhando. Então, dificilmente aqui em São Paulo não tem uma pessoa que fala, não, eu conheço alguém, um amigo, um colega, um parente, ou eu mesmo, que contraí. E isso quebra toda a nossa segurança, todo o nosso poder. E aí, Brandon Brown fala muito da questão do poder, da vulnerabilidade. porque isso nos coloca num lugar de vulneráveis, impotentes, e a partir daí a gente consegue construir outras ferramentas, outras estratégias, outros recursos, que talvez contabilizem a possibilidade de perda. Estava assistindo agora há pouco uma transmissão do facilitador Stefan Hausner, que inclusive já foi para o Metaforum também. Sim, eu assisti também. Ah, você assistiu? Maravilhoso, foi maravilhoso. Eu gosto muito de ouvir ele, é aquela coisa, você vai ouvindo e você vai expandindo as ideias. E ele falou exatamente isso, quer dizer, no processo de cura, você tem uma situação que é assim, apertada, restrita, congelada, e se a pessoa se abre para a possibilidade, se ela toma a decisão, não, eu vou fazer um processo de cura, então eu vou olhar para coisas que me são difíceis e eu começo uma expansão. Essa expansão é muito difícil porque eu fico pequenininho, né? É aquela coisa, né? Somos como que grãos de areia no universo, né? Mas eu gosto de imaginar que na verdade eu sou o Todo-Poderoso, né? E quanto mais eu entro nisso, mais a ideia da finitude me é incômoda e angustiante. Então eu prefiro, ah, vamos deixar isso distante. Esse, logicamente, é um mecanismo de defesa. Todos nós temos ele. Eu não estou criticando pessoas que têm isso, eu tenho isso também. É aquela coisa, né? Se a gente pudesse pegar a música Forever Young, colocar ela no replay e isso se tornar verdade, quer dizer, para sempre jovens, nossa, que maravilha, né? Sem doença, sem perdas, papai e mamãe do nosso lado, os nossos amigos sempre do nosso lado, mas é uma música. É apenas uma música bonita. Que alimenta uma fantasia profunda que nós temos de infinitude, né? e quantos exemplos a gente não tem também na literatura, por exemplo, os vampiros são um arquétipo exatamente da vida eterna, quer dizer, seres que não morrem, só que eles são amaldiçoados, porque muitas vezes eles não têm o valor do momento e nesse sentido, isso foi uma das coisas que eu falei lá na palestra, que você esteve presente, que a gente estava refletindo lá no Metaforum, uma vez Sigmund Freud estava caminhando pelos jardins de Viena junto com o poeta Paul Rieck, né? E o poeta vira e fala ah, essas tulipas maravilhosas e virá o inverno e as destruirá, né? E era uma época onde já existiu uma tensão da Segunda Guerra Mundial, ela ainda não estava instaurada, mas a tensão já estava. E Freud olha pra ela, pra ele e fala então, mas exatamente pela transitoriedade delas que elas são tão belas, né? E aí ele fala, ele fala, o inverno vai vir e vai destruir tudo, vai cobrir tudo com um tecido branco. e após isso a natureza vai ter oportunidade de renascer com todo o esplendor de suas cores. E aí ele fala exatamente, é um esplendor porque nós vivemos a parte branca, fria, isolada do inverno. Para os europeus que têm estações do ano muito bem marcadas, ou seja, invernos bem frios e muitas vezes verões belíssimos, primaveras coloridas, essa passagem do tempo ela marca a transitoriedade. Então, não só Freud, como muitos poetas falam de vida e morte a partir das quatro estações do ano. Eu agora não me lembro o nome do poeta, mas ele compara o ser humano com as estações do ano, sendo a nossa juventude a primavera, o frescor, o novo, a nossa juventude e o verão. E aí a gente pode imaginar exatamente praia, sem horário para nada, só curtição. E aí, na vida adulta, o outono. O outono ele indica que certas perdas já estão marcando a minha alma. Às vezes, meus pais já foram, meus avós com certeza já foram, talvez eu tenha perdido empregos, perdido amigos, e aí eu vou me aproximando do inverno, que é um momento de resguardo, de retirada. É um momento de sabedoria, mas também é um momento de preparação. Às vezes, para deitar-se, para que uma nova primavera possa vir a partir daí. é triste e ao mesmo tempo belo. Era isso que o Freud falava, desta beleza. O transitório está em todos nós. E se a gente consegue reconhecer isso, Marcelo, a gente lida melhor com a vida. Talvez aí a gente faça que nem a Eva Duprecht. a gente comece a dançar com a vida. Porque, assim, você só tem esse momento, meu amigo. É agora. É agora. O amanhã não existe. E sabe que você dizendo isso me vem algo que eu acredito também, que é a arte. Tudo isso que você está dizendo aí, a arte tem essa possibilidade de resgatar essas sutilezas e nos mostrar a vulnerabilidade. E, às vezes, quando as pessoas passam por um processo de luta ou um processo difícil, a gente tem o pensamento linear, mecanicista, cartesiano, de que você tem que ter um positivismo, você tem que ter força sempre, você não pode cair, abaixar a cabeça, enfim. E a poesia, muitas vezes, vem mostrar isso, como você disse da Brown, que ser vulnerável é ser humano. E isso eu acho que é interessante a gente pôr aqui. E eu gostaria que você trouxesse também um olhar de que, muitas vezes, a gente associa o luto só quando alguém morre. E o luto existe só nessa situação, Renê? É interessante isso, né? Muitas vezes existe esse engano, né? Ah, não, é só quando tem uma perda física real que acontece o luto. E aí, o Freud, ele vem exatamente fazendo uma diferenciação entre o luto e a melancolia, né? E aí ele fala dos nossos objetos externos e objetos internos. E aí ele compara, ele fala, olha, a gente tem lutos por objetos reais externos e por objetos irreais internos. O que é um objeto irreal interno? Por exemplo, eu vou só dar um exemplo aqui. eu olhei para o Marcelo e, putz, eu imaginei que essa live ia ser assim, ela ia ser assada, e tal. E aí, de repente, o Marcelo fala uma coisa e eu me decepciono. Nossa, eu não esperava isso do Marcelo. Isso é um objeto interno meu que eu projetei nele. Era uma expectativa. Isso não acontece com ninguém, né? Imagina, relacionamentos afetivos. Exatamente isso. É um objeto interno, é uma expectativa. Logicamente, tem a ver com desejo, tem a ver com querência, tem a ver com busca. Só que, às vezes, é irreal. Às vezes, a medida é muito alta. Isso também é um luto. E a gente fala, na psicologia, nos relacionamentos afetivos. Então, está aqui o Zezinho está aqui a Mariquinha, né? Então, no primeiro momento quando eles se conhecem, no apaixonamento, o Zequinha, ele tem um ideal de mulher. E a Mariquinha tem um ideal de homem. Então, no primeiro momento, esses dois não estão se relacionando. Eles estão se expectando, né? Eles estão vivendo essa relação da expectativa, do ideal. Passado algum tempo, a gente fala, tipo, uns três meses, três, seis meses, o Zequinha sabe exatamente quem é ela. E ela sabe exatamente quem é o Zequinha. Quer dizer, muita coisa caiu por terra. Aquela coisa que eu falava, não, porque eu sou o dono da empresa, tal, de repente eu descobri. Não, ele é funcionário da empresa, não é dono da empresa. Não, mas eu já fui convidado para ser um sócio, mas isso nunca foi adiante. Pequenas mentirinhas para o ego ficar mais forte. E aí existem lutos no nosso relacionamento. Luto do ideal, luto de status. Por exemplo, abrir mão de um status de ficante para um status de namoro, para um status de noivo e para um status de casado. Só quem passa por isso sabe que cada uma dessas fases tem sua elaboração. Não é tão simples fazer esse passo. Logicamente, ele é plenamente possível, mas para muitas pessoas isso implica numa elaboração e essa elaboração tem a ver com luto, tem a ver com negação, tem a ver com tristeza, tem a ver com barganha, tem a ver com lentamente uma raiva versus reconhecimento, até finalmente a gente chegar numa aceitação. Sendo que, logicamente, essas fases, por mais que a gente fale elas nessa sequência, elas não seguem essa sequência. Às vezes a raiva está no lugar da tristeza, às vezes a tristeza está um pouco próximo da aceitação. ou seja, isso passa. É transitório, o luto é transitório também. A grande questão aqui, nessa nossa live, Marcelo, é que eu preciso reconhecer o luto. Na verdade, eu preciso reconhecer que eu tive uma perda. E muitas vezes, por causa da minha primeira fase do luto, isso não acontece. Eu nego. eu nego que, por exemplo, e assim, eu vou dar um, não satirizando, tá? Mas, dando um exemplo, tipo, eu chego pra você e falo, não, mas, na verdade, fulano, fulana me ama. E aí você vira pra mim e fala, mas espera aí, você acabou de me falar que ela te excluiu do Facebook, ela te bloqueou no WhatsApp e ela fez um post dizendo que ela não quer contato com você. Ah, mas isso passa. Ela falou isso e da boca pra fora. Então, isso é um exemplo. É uma negação. Quem vai se machucar com isso? Eu. E muitas vezes pessoas que estão próximas, amigos, colegas, e às vezes até a outra parte envolvida nisso. Porque eu não reconheço. Eu não reconheço que um limite foi dado. ou seja, o luto existe toda vez que há um limite. A morte é um limite, mas não só. Perda é um limite, mas não só. Às vezes, um ganho é um limite. E aí eu lembro de uma colocação do terapeuta, Tadashi Kadomoto, ele fala das crises. As crises como possibilidade de crescimento. Então, muitas vezes, pandemia, pô, é uma crise. Eu não estou conseguindo dormir direito, estou triste, tive perdas financeiras, perdas de pacientes, perdas de aulas, tive que me reprogramar. Quer dizer, existe esse fator e existe lidar com esse fator. Ah, logicamente, se eu ficar olhando só para a tristeza, eu não faço. Então, eu preciso caminhar. Agora, se de repente, do dia para a noite, eu ganho um milhão, e é isso que o Tadashi Kadomoto fala, às vezes, ganhar um milhão é crise. Eu não estava preparado para isso. Eu nunca me planejei para isso. Eu estava acostumado de repente a lidar com dois mil por mês. Com esses dois mil por mês, eu aos trancos e barrancos pagava meus impostos, meu aluguel, a feira, as coisas. De repente, um milhão na conta. E aí? O que fazer? Exato. Ah, eu vou comprar uma casa. Então, exatamente esse é o ponto. Você tem que comprar com muito cuidado. Porque se você comprar uma casa de novecentos mil, aqueles cem que sobraram, não vão durar nenhum ano. Então, aquela coisa, tem toda uma necessidade de planejamento, de estratégia. Ou seja, ganhar também é uma crise. E também precisa de um luto, precisa de uma elaboração. No sentido, ok, eu tenho isso. Agora, a partir disso, o que eu preciso? Que recursos eu preciso? De repente, eu ligo para o Marcelo e falo, cara, Marcelo, você sabe de finanças mais do que eu. Você consegue me indicar um bom contador? Você consegue me indicar um bom advogado financeiro? Alguém que possa lidar estrategicamente com o dinheiro? Um consultor financeiro? Um gerente bancário? Ou, talvez, um bom coach? Um bom psicólogo? Porque eu tenho que administrar isso de uma outra forma. E, logicamente, eu não quero ficar fazendo aviãozinho de dinheiro. E é um risco eu fazer aviãozinho de dinheiro. Fazer um churrasco com todos os meus amigos em menos de um mês, pô, cadê aquela... aquilo que eu ganhei? Ou seja, o luto, ele está aí onde a gente tem limites. O luto está aí onde a gente fica dividido. Toda vez que a gente fica dividido, a gente tem o caminho A e a gente tem o caminho B. O caminho A tem possibilidades e tem dificuldades. O B tem possibilidades e dificuldades. Quem vai ter que decidir? Eu. Então, eu preciso passar por um processo. E na hora que eu escolher a A, eu vou abrir mão de tudo que tinha no B. Ai, droga, eu fiquei sabendo que o Marcelo foi pelo caminho B e é muito mais legal. Vem, lide com as perdas. É aquela coisa, a grama sempre vai ser mais verde no vizinho. Isso tem muito a ver com o nosso ideal. Isso tem muito a ver com, às vezes, uma falta de reconhecimento daquilo que a gente tem e do valor que a gente dá para nós mesmos e com as coisas e com as coisas que a gente conquista. Ou seja, um luto de mim mesmo. Eu consegui aceitar tanto minhas dificuldades, mas também as minhas possibilidades. É muitas vezes isso que a gente faz num curso como Metaforum. A gente vai para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, porque eu não estou pronto, o Marcelo não está pronto. Eu sei que em breve você vai fazer uma live com a nossa professora, a Cornélia Bonkamp, com quem a gente aprende tanto. Quer dizer, o tempo todo a gente está crescendo. Quando que para? É quando você não está mais aqui, né? Aí a gente volta para a morte. Exatamente. E sabe que você falando assim, me vem a imagem de realmente a reverência perante esse processo. Porque quando a gente tem a falsa imagem de que a gente pode ter o controle, mesmo que seja do dinheiro ou das situações, a gente acha que tem esse controle de que não vai chegar até a mim essas dificuldades. Eu acho muito legal você comentar sobre a ROSA e os ciclos, as fases que tem o luto. Eu gostaria que você explicasse rapidamente cada uma dessas fases, porque elas são aplicáveis não só no processo de morte, mas se a gente for analisar no trabalho, muitas vezes, como a gente está vivendo esse tempo de pandemia, muitas pessoas desempregadas que perderam o emprego também de uma hora para outra. E que é muito interessante essa cinco fases, porque normalmente é o que acontece na maioria das pessoas, não é, René? Sim. Bom, eu vou então fazer essa sequência, tá? E dentro do meu consultório eu percebo uma certa variância, tá? Mas vamos falar de negação, raiva, barganha, tristeza e aceitação. Essa é a forma como Elisabeth Kübler-Ross coloca, tá? Mas eu já vi muitas vezes no consultório que a tristeza está aqui e a raiva aqui, tá? Então, para certas pessoas é a tristeza que engatilha a aceitação. Para outras é a raiva que engatilha a aceitação, né? Logicamente isso não é fixo, mas o que você traz é muito importante, é importante a gente olhar um pouco para as fases. Primeira fase, a da negação, né? Isso não pode estar acontecendo comigo. Não. Não, não, não. O pessoal falou que essa demissão ela ia acontecer só no setor tal. Nosso setor isso não vai acontecer. Isso foi um erro. Foi um erro de digitação aí e tal. Não, eu recebi o MSM sim, mas isso daí foi errado. Eu vou lá na empresa e vou conversar com ele. A negação é quando a realidade, por sua dureza, pela frustração, eu não consigo me abrir para aquilo que se mostra. né? Então, por exemplo, Marcelo vira para mim e fala Renê, você é racista. Eu, racista? Imagina! Eu tenho tantos amigos assim, assim, assado. E aí você vira e fala tá, mas Renê, eu já vi você fazendo umas piadinhas bem preconceituosas. Aí a negação de repente começa a dar lugar a outras coisas, mas a negação geralmente é o primeiro, é o bloqueio. Essa é a fase mais perigosa, né? Porque ela afasta o evento. E se a gente olhar para as constelações sistêmicas, isso é um movimento de exclusão. Isso é um movimento de rejeição. Então, às vezes, eu excluo, agora eu vou falar da morte, eu excluo, de repente, pai e mãe morreram. Eu excluo essa informação. E assim, a nossa mente é muito poderosa, né? E eu não aceito o que aconteceu. Né? Então, a pessoa vira e fala ah, meus pesos nesse tal, por quê? Não, eu fiquei sabendo da sua perda. Não, não aconteceu. Não, mas sua mãe estava falando para ela ontem. Né? Lógico que isso tem muita dor atrelada, tá? Muita dor. Né? A gente geralmente vê na negação uma anestesia. Uma anestesia afetiva. É como se fosse uma pupa, como se fosse uma couraça, né? Onde o afeto não aparece. Não, não. Isso não não é possível. Né? E logicamente a pessoa também não permite uma dialetização. Ela não permite uma troca. Não. É estante. Não. E eu não se você falar diferente a gente vai brigar e de repente eu pulo da negação para a raiva. Né? Ou de repente eu entro em desespero. Eu vou para a tristeza. Tá? Mas primeira fase é negação. Segunda fase raiva. Por que, meu Deus, comigo? Né? Com tanta gente nesse planeta você vai fazer isso comigo. Exato. Com tanta gente para ser demitida com tanto e agora eu vou falar uma palavra com tanta bosta por aí vão me demitir com esse currículo que eu tenho. Né? E nessas horas vai farpa para tudo quanto é lado. Né? Sim. Eu estou com raiva. Ou seja, eu vou delatar minha idade aqui, né? A MTV antigamente tinha um personagem que chamava garoto enxaqueca. Né? Então o tempo todo ele estava com enxaqueca e ele estava distribuindo porrada para tudo quanto é lado. Ou então o Dr. House. excelente médico mas meu, o cara está sempre puto da vida. Então, raiva, irritação. Essa fase é uma fase que causa muito transtorno para a pessoa em volta. Porque obviamente, né? De repente eu desconto no Marcelo uma frustração minha. Né? Chego no trabalho o Marcelo todo todo solícito bom dia, Renê. só se for para você, né? Com essa tua cara de sempre. Tipo, o que que o Marcelo tem a ver com o que me aconteceu? Exatamente. Mas é aquela coisa, nessa fase a alegria dos outros, a felicidade dos outros me incomoda muito. Né? Porque parece que ela desvaloriza a minha perda. Né? Então, é uma fase também onde eu culpo o mundo. Eu culpo Deus, eu culpo o presidente, eu culpo o chefe, o colega, a minha esposa, o cachorro. vai delegar a responsabilidade para alguém, né? Eu tenho que jogar isso para alguém. Sim. Novamente, porque o fato ele é tão insuportável, essa dor, ela é tão descontrolável que eu tento localizar ela em algum lugar. então, a culpa é desse livro aqui. Desde que eu li ele, eu não consigo mais raciocinar direito. Quem escreveu esse livro fez isso para me prejudicar. Então, é aquela coisa, você ouve isso, você fala, você está, psicólogo, não está batendo muito bem das ideias. E começa a criar até teorias conspiratórias, né, é isso que você está dizendo, começa a imaginar coisas absurdas, né? Ou seja, você tem a negação e a raiva junto, né? Na negação, muitas vezes, você tem uma atitude meio afastada, retraída, que não tem, está em contato, na raiva, você tem uma atitude assim, né? Quer dizer, eu ataco, eu, 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 é farpa, é granada de fragmentação, né? Só que, lógico, eu vou machucar amigos, eu vou machucar esposa, marido, filhos, muitas vezes, eu vou, vou me sentir culpado depois, né? E aí, já que eu ainda estou na elaboração, putz, por que que eu fiz isso, tal? Muitas vezes, aí eu puxo a tristeza, né? Ou seja, essas fases, elas não são bonitinhas, assim, uma por uma. Aqui, a gente didaticamente está fazendo isso, mas, geralmente, em um dia, a gente pula, a gente vive várias, né? Mas aqui, a gente está seguindo uma sequencinha. Barganha. Não, vamos falar do emprego, né? Não, veja bem, faz assim, diminui meu salário pela metade, e mantenha as mesmas horas, e deixe ficar mais um pouco aqui. Quer dizer, eu começo a negociar, mas de uma forma, às vezes, até lesiva, né? Para mim. Óbvio, existe um desespero aí. Um desespero em relação ao fato que eu não quero reconhecer. Né? Tipo, isso aconteceu, vou ter que ir para o mercado de trabalho, vou ter que começar de novo, às vezes, eu vou ter que dar conta de uma falta que tem o meu currículo, que eu até então não dei falta, às vezes, uma faculdade que eu não terminei, às vezes, aquele curso de inglês que eu sempre posterguei, porque eu não gosto, às vezes, aquela atualização em computação, que para mim é difícil, quer dizer, o que a gente está falando aqui existe em todo mundo, tá? Né? Currículo de ninguém é redondinho. Né? A gente sabe que, assim, para cada cargo existem certas especificidades que, de repente, eu correspondo 70%, 30% não. E, às vezes, para a empresa isso é ótimo. Pô, meu, 70% do cara está correspondendo? Que maravilhoso! Né? Então, dificilmente um funcionário vai corresponder 100%, né? Ao não ser que, de repente, seja o fundador da empresa, né? Que está alinhado 100% com a cultura da empresa, com as crenças, tal, tal, tal. Mas, assim, um funcionário, um colaborador, um contratado, ele geralmente tem prós e tem contras. Muitas vezes, os contras vão aparecer nas relações, né? Porque, obviamente, eu não vou escolher a equipe, eu não vou escolher a sala, eu não vou escolher as pessoas, quer dizer, vai haver um período de adaptação. E nessa adaptação, raiva, barganha, negociação. A barganha, ela entra na negociação, mas é uma negociação que nega o fato. Nesse sentido, barganha. Eu estou ignorando, né? Deus, se você trouxer ele de volta, eu nunca mais vou beber. Por exemplo. Ou, e aí é uma barganha que Beth Hellinger fala muito, né? Que a criança fala eu pelo meu pai e pela minha mãe. Eu no lugar deles. Então, eu vou e eles ficam. Logicamente, por se tratar de uma criança, a gente fala que é uma barganha inocente. É o pensamento mágico da criança. De que assim ela consiga trazer de volta. A questão é que o luto tem também muito do pensamento mágico. De na denegação talvez conseguir uma barganha possível. De conseguir manter isso negado e a possibilidade de voltar para mim. Tristeza. A tristeza, ela tem uma característica que era muitas vezes relatada por uma psicanalista inglesa chamada Melanie Klein. Ela estudou muito estágios, fases. E ela falava muito de fases maníaco, esquizoparanoides e fases depressivas. E ela falava que a fase depressiva é aquela fase onde o nosso olhar capta a realidade. E por isso a gente entristece. A pessoa triste ela não nega mais. Na tristeza pesou. Aconteceu. Bateu. A tristeza é exatamente quando eu me dou conta. O mundo ficou cinza. Sem você o mundo não tem cor. E outras frases. Sem esse emprego eu não sou ninguém. É diferente da negação. Na negação eu negava que eu tinha perdido o emprego. Sem esse emprego eu não sou ninguém. Eu estou negando o meu potencial. Então baixa estima, insegurança, vulnerabilidade, impotência. mas nessa tristeza eu começo a puxar o fato. Aceitação. Logicamente que em todas essas fases é possível eu contar com a ajuda. Às vezes de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de um médico, de um padre, de um pastor, de um amigo, de uma amiga, de um chefe. Né? Que de repente vai estender a mão e vai falar cara eu sei exatamente o que você está passando. Eu já estive nesse lugar. E eu vou te falar é uma merda. Deixa eu te ajudar. Né? Lógico que o outro precisa falar tá, eu preciso de ajuda. É muito importante e aí a gente a gente está aqui na aceitação. Aceitação é cara tá sendo muito difícil. Né? Tá sendo muito difícil e agora que eu tô falando pra você Marcelo eu percebo que eu eu me sinto completamente sem recurso. E aí de repente o Marcelo olha pra mim e fala cara meu cara você tem faculdade né? Você já teve quantos empregos aí cara? Você já passou por 10 empregos? Você já teve carteira assinada? Como assim eu não tenho recurso? Né? Você fala tal língua você domina tal programa de computador calma cara né? Então e muitas vezes isso vindo de fora isso tem um outro efeito porque dentro de mim eu tô vazio nesse momento eu tô vazio né? E sim é uma posição muito difícil por isso que o luto muitas vezes precisa de um auxílio externo e logicamente esse auxílio externo às vezes é muito difícil para familiares porque às vezes os familiares estão passando exatamente pelo mesmo luto né? Pela mesma situação então é muito difícil eles conseguirem recursar você porque eles também estão sem requisito e às vezes é de fora que vai vir alguém né? É de fora que vai vir e às vezes pode ser até um chefe pode ser um líder né? Que vai falar olha eu sei que isso que aconteceu com você aconteceu na tua vida privada e isso vai começar a interferir aqui na nossa vida na vida organizacional então eu quero que você tire dois, três dias cria tua cabeça procure ajuda não é um demérito às vezes é estratégico isso né? E o o terapeuta lá do do Metaforon né? O Gerhard Higler ele fala muito né? da da área familiar da área da área privada da área organizacional da profissional e como às vezes essas áreas se misturam né? A gente chama de mistura de contextos né? ou context overlap né? E é muito importante a gente separar essas áreas um luto geralmente faz isso tá? Num primeiro momento ele faz isso por causa da negação por causa da raiva da irritação da barganha da culpa é tudo um bololo só né? E às vezes eu preciso de alguém frio frio no sentido de neutro que vai separar shoyu do trigo ou que literalmente vai tirar as pedras do feijão né? As nossas mães né? mesmo que vinha ensacadinho né? Geralmente vinha da feira mas dava uma olhada no feijão que tinha pedra lá no meio né? Isso às vezes pra pesar mais o feijão Por que que é importante fazer isso? Pra você não perder um dente né? É importante a gente separar A pedra ela é muito importante lá no quintal não na minha boca né? E assim Da mesma forma o luto Complementando o que você está dizendo aí como trabalhar a questão do luto na terapia e normalmente a gente passou aqui a questão das fases do luto e às vezes tem uma abordagem muito cartesiana muito técnica não é? E eu queria que a gente fizesse agora um paralelo com a visão sistêmica de como é olhado pro luto pra morte porque muitas vezes a gente atende pessoas que elas não conseguem ir pra vida porque ficam no trauma da perda do pai ou da mãe de alguém muito importante mesmo às vezes elaborando algumas dessas fases a pessoa fica atrelada àquela situação e ela realmente não consegue mais viver né? É aquele movimento né? De ir atrás de quem morreu realmente e vejo que só trazer uma curiosidade uma vez a gente fez um trabalho de colocar o campo da morte e como a gente se relacionava com a morte né? Alguém representando a morte e foi muito interessante porque a morte ela era impassível que se tentasse negociar chorar ela era impassível ou seja algo que é imutável né? Não adianta você querer barganhar entristecer é uma realidade e a gente tem essa vulnerabilidade e o processo dentro da visão sistêmica eu acho que reconhecer isso num processo de constelação é muito poderoso porque muitas vezes as pessoas elas acabam reconhecendo essa fragilidade e se permitem numa posição de reverência de simplicidade de ser humilde diante daquele destino né? Eu me lembro que uma vez que eu atendi uma moça e ela tinha essa dificuldade de aceitação de deixar o destino de quem partiu porque às vezes a gente tem a ideia de que é a quantidade de anos que a gente vive nessa vida que é a qualidade dela não é? Então eu gostaria que você trouxesse essa visão também aqui para quem está nos assistindo É é aquela coisa eu acho que essa frase é do Pablo Picasso é só para lembrar no final desse filme a gente morre né? Ou seja a questão não é a finalidade finalidade todos nós sabemos né? A finalidade é fim né? é fim é fim para o Marcelo é fim para o René é fim para os nossos entes queridos o que vale é o percurso é a qualidade desse percurso ou o estado de presença que eu tenho na fase das vidas e assim como das técnicas a gente vai levar a gente vai levar a pessoa você isso aqui e junto com você eu vou começar a sair para você não ficar preso nessa imagem então o Steffen Hausner falou hoje na live dele né? quer dizer o nosso cliente ele está paralisado né? ele está ele está duro solidificado solidificado eu gostei da tradução que a Nath fez está recido né? então a medida que eu vou mostrando para ele aquilo né? pode ser a constelação sistêmica pode ser um processo de hipnoterapia pode ser um processo de PNL pode ser um processo de EMDR né? quer dizer podem ser várias técnicas ele vai abrindo então ele vai se tornando fluido flexível e aí o Steffen Hausner falou uma coisa que é muito preciosa eu vou dosando na medida do corpo do meu cliente né? eu não vou abrir a porta e falar morreu não eu vou devagarzinho né? e se precisar de três quatro cinco seis sessões se precisar de dez conversas se precisar de dez histórias contos metáforas a gente usa a gente vai no tempo daquele cliente a gente vai no tempo daquele nosso amigo né? então lógico às vezes a gente tá conversando com um amigo numa mesa de bar tomando uma cerveja e ele simplesmente solta aquela verdade e fala mas é melhor assim mesmo você é chifrudo pra caramba esquece ela então talvez não seja a melhor metodologia né? para alguns casos alguns funcionam né? mas assim a chance de eu me traumatizar com isso quer dizer eu fazer um trauma sobre um trauma ela é grande é possível fazer uma ferida em cima da ferida? sim é por isso que o médico quando ele vai olhar pra ferida ele é um especialista então tem ferida que ele abre um pouco mais tem ferida que ele passa um remedinho tem ferida que ele não faz nada ele te dá um remédio ele fala toma isso vai agir lá porque ele tem uma expertise ele ele olhando aquilo ele sabe mais ou menos qual que é a melhor estratégia para aquilo né? e temos um participante na live participante especial exato exato ou seja né? eu vou dosando eu vou entrando nessa temática junto com o cliente e se ele tem uma dificuldade de aceitação eu vou criando com ele aquilo que muitas técnicas a gente chama de distanciamento mas não num distanciamento no sentido de negação por exemplo uma coisa que a gente faz muito com crianças Marcelo como que a gente fala de morte com crianças e é importante a gente falar de morte com crianças a gente conta histórias contos Bela Adormecida mitologia grega sim pode ser Percy Jackson né? porque as histórias elas falam da vulnerabilidade se eu for falar do Superman triptonita se eu for falar do Hulk bom o Hulk vira o Bruce Banner se eu falar do Homem de Ferro bom quando ele está sem armadura ou seja todos nós temos pontos fortes e pontos fracos se bem que eu acho que o ponto fraco do Homem de Ferro é o ego dele não é nem a a falta de armadura dele mas é muito interessante porque com muitos clientes crianças adolescentes eu trabalho essa questão da aceitação eu trabalho a questão da finitude a partir dos quadrinhos a partir dos heróis né? se a gente pega o Batman o Batman é luto o tempo todo é um cara que virou é difícil de imaginar o cara usa um pijama de morcego e sai na rua pra bater em bandido quer dizer tipo ok é uma história de quadrinhos mas é aquela coisa a gente sabe a história ele presenciou o assassinato dos pais e aquela cena ficou imprintada nele marcada na alma dele né? e especialmente na última trilogia né? O Cavaleiro das Trevas num determinado momento o mordomo lá o Alfred ele fala né? que na verdade não é mordomo é o tutor né? é o tutor ele vira e ele fala cara você tá se tornando exatamente os bandidos que você queria impedir usa a sua raiva mas usa a sua raiva pra sair desse lugar né? e aí aí começa começa a surgir essa ideia do homem morcego do símbolo tal do símbolo como uma tentativa de elaboração aceitação do fato e eu não tô defendendo o Batman tá? mas essa foi a forma que o Batman encontrou de lidar com a perda que ele teve lá logicamente que é uma das leituras mas assim ele protegeu o como que ele chama? Bruce Wayne quer dizer existe o Batman e existe o Bruce Wayne e o Bruce Wayne é um que sofre pela perda dos pais e o Batman é um que é forte é um que enfrenta é um que não permite que outras crianças percam seus pais por exemplo é uma ressignificação né? se bem que dentro da psicanálise a gente questiona quem é alter ego de quem? se o Bruce Wayne é alter ego do Batman ou se o Batman é alter ego do Bruce Wayne porque eles se confundem e aí a gente tem uma mistura de contextos né? por isso que esses se confundem por isso que de um contexto psicológico a gente falaria é, precisa de uma análise ali né? se o Batman aparecesse aqui bom, é precisa a gente precisa tratar disso meu amigo né? e o problema do Batman não é o Coringa né? ele é o problema atual né? é muito interessante que a gente teve recentemente o filme né? do Coringa ou Joker que mostra essa perspectiva né? na verdade não é um filme de HQ foi fantástico aquele filme porque ele é um filme sobre saúde mental mas também ele é um filme sobre negligência social sobre a falta de empatia sobre como nós estamos robotizados na nossa sociedade né? e sobre como crianças sofrem facilmente traumas né? então aquele filme mostra uma criança que foi exposta a coisas muito pesadas quando ela não tinha recurso nenhum não tinha possibilidade nenhuma e o maior recurso dele que é a mãe na verdade foi a pessoa que mais causou trauma nele né? ah que pesado René você tá falando que as mães causam trauma? não eu estou falando especificamente naquela leitura que eles mostraram né? então todos nós temos pontos positivos negativos traumas e soluções para traumas mas às vezes para acessar isso a gente precisa de ajuda né? isso é uma coisa que eu gostei muito o aquele John Dwayne acho ele é o The Rock se eu não me engano o nome dele é assim ele a questão de cinco anos atrás nos Estados Unidos foi feito uma série de programas de conscientização de saúde mental ou seja de parar psicofobia né? as pessoas que tem medo de fazer psicoterapia e tal e o The Rock ele apareceu logo no começo e ele falou cara eu tive muita depressão né? ele ele chegou a ver o suicídio da mãe dele ele entrou em depressão e aí ele fala num determinado momento fala cara se naquele momento eu queria tirar minha vida chegasse alguém e falasse cara tu vai passar eu me sentiria melhor né? e aí é aquela coisa de você ter alguém do lado de fora você não tá sozinho nós estamos aqui também que é exatamente o trabalho que o CVV faz né? o Centro de Valorização à Vida que é um recurso que qualquer pessoa tem né? o CVV é um serviço gratuito é um serviço voluntário qualquer pessoa que esteja passando por uma situação difícil depressiva pode ligar é uma ligação gratuita né? porque muitas vezes as pessoas falam ah Renê você tá falando aí de psicoterapia mas tem muitas pessoas que não tem acesso a isso verdade e existem também recursos para isso existem possibilidades para isso né? hoje eu posso posso falar com orgulho de alguns colegas que disponibilizam sim a psicoterapia né? seja em escolas né? escolas para psicanalistas para psicólogos escolas didáticas seja em voluntariados na rua então aqui em São Paulo não agora com a pandemia mas a gente tem várias iniciativas na Praça Roosevelt do Ibirapuera de psicólogos que se disponibilizam para escutar para ouvir a pessoa e falar é eu tô aqui logicamente essa escuta que eu tô falando é uma escuta de um profissional né? é uma escuta neutra né? e sim escutar ajuda muito né? Rubem Alves teólogo psicanalista né? ele trazia muito isso o valor da escuta e junto com isso ele falava da empatia né? logicamente escuta é uma coisa empatia é outra mas assim ele falava muito da empatia do fato de eu poder me empatizar com o Marcelo do Marcelo poder simpatizar comigo e falar cara nesse momento aqui eu tô eu tô aqui pra você eu tenho um tempo sim logicamente eu não tô 24 horas disponível pra você mas agora eu tô aqui pra você e eu sei que é difícil você comentou do Rubem Alves eu lembrei dessa frase que ele falava que via muitos cursos de oratória mas não tinha curso de escutatória né? perfeita essa frase é bem isso que você tá dizendo né? e René como sempre cara muito bom receber você partilhar de conhecimento a gente tá chegando no final da nossa live voou né? agradecendo todo mundo que tá aqui com a gente que nos acompanhou durante esse tempo aqui e eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem está passando por um processo de luto ou já passou por um processo de luto ou realmente agora vem a proximidade do dia dos pais muitas vezes as pessoas nessas datas marcantes elas conectam com essa tristeza ou com essa negação ou com um sentimento que às vezes é muito denso eu queria que você deixasse sua palavra sua mensagem final né? pra quem tá nos assistindo ou quem vai assistir gravado depois como lidar com essa situação né? e que mensagem você pode deixar pra nós todos aqui? A mensagem que eu trago eu li hoje num post de uma colega a Silvana Garcia né? falando de morte né? e aí eu vi eu falei nossa eu vou falar sobre isso com o Marcelo hoje e ela lembra daquela série Vikings né? que fala né? o dia que você encontrar a morte dance com ela como se ela fosse a dama mais bela do baile ou seja converse com a morte entre em contato com a morte e existe uma outra fase do Jung que é muito parecida com isso o Carlos Gustav Jung a depressão ela é uma senhora de cabelos brancos e roupas pretas e numa noite de inverno bate na sua porta se ela bater na sua porta abra esquente o café e converse com ela né? ou seja abra né? e se for muito difícil fazer isso procure ajuda procure alguém que já passou por isso e que possa de repente estar junto com você nesse momento nessa conversa e também agradeço a todos vocês que hoje estiveram aqui que contribuíram fizeram suas colocações a gente foi numa sequência aqui mas eu acredito que muitas colocações aqui foram importantes para todos todas presentes muito obrigado Marcelo pelo seu espaço eu que agradeço Renê agradeço todo mundo aí peço desculpas que a gente tinha um roteiro aqui pra seguir né? eu vi que muita gente comentou bastante coisa agradecer pela presença de todos e mais uma vez muito obrigado Renê e futuramente vamos ter outras lives aí com outros assuntos não é? pra trazer pra vocês com certeza beleza obrigado Renê gratidão valeu pessoal boa semana até mais valeu tchau 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 tchau